E aí galera, vídeo novo silenciano, a gente fez a consulta com o doutor. É doutor Diogo que fala não, né? Eu sou médico, né? É, legalmente... Tem que ter doutorado, né? Exato, exato. Legalmente, nutricionista pode usar doutor, mas eu acredito muito na questão do empenho, de você estudar, especializar e buscar informação. Então é nútil. Pra mim, é nútil. Doutor é quem tem doutorado. Então estamos aqui com o nutricionista Diogo, nutricionista técnico da Growth, suplemento, falei certo agora? Responsável técnico. Responsável técnico. Estamos aqui pra fazer algumas compras dos alimentos básicos da dieta do Bin Laden aí, ó. Tá pronto, pai, pra começar a dieta já? Vamos lá, mas já, pai? O quê? Vamos lá, vamos ver o que a gente acha aí. Fechou, vamos lá. Partiu. Então estamos aqui no pão de açúcar. Não sei se eles vão liberar a filmagem, né? Mas estamos gravando, estamos filmando. Vai começar por onde? Pelo pão? Vamos fazer... Primeira refeição dele, né? Primeira refeição, é. Vamos escolher um pão legal, já que o Jefferson gosta, curte comer um pãozinho de manhã. Pra galera comprar pão, qual que seria o primeiro... O que que ela tem que ver no pão pra... Primeiro requisito, não ter farinha branca. O que acontece hoje é que a indústria alimentícia manipula muito as informações nutricionais. Ela coloca pão integral mesmo num pão que tem mais farinha branca do que farinha integral. Então atenção no rótulo, na descrição dos ingredientes. A gente precisa ver quais são os ingredientes que vêm primeiro, porque ali tá a maior concentração do ingrediente, certo? A compra aí vai ser o azeitinho, pai? Tem que ter na dieta a gordura? Cara, gordura é indispensável. A gente precisa tanto da gordura quanto das proteínas, dos carboidratos. Pelo fato do azeite ser mais barato que uma gordura da castanha, ela é pior ou melhor? É a mesma coisa? Negativo, negativo. Tem a mesma qualidade. A questão é que a castanha vai ter outros nutrientes, por exemplo, ferro, por exemplo, cálcio, zinco, já o que não tem no azeite, no azeite de oliva extra-verde a gente tem só os aços graxos mesmo. Mas a gente tem uma boa quantidade de aços graxos ômega 6, que são anti-inflamatórios, que podem ajudar no processo. E você tem uma marca específica? Não. Minha mãe gosta do galo, pai. Eu vejo ela pegando galo lá. Sem marca específica, mas é interessante observar o nível de acidez dele, né? Quantos por cento de acidez? E dá pra ver isso aqui? A gente consegue ver no rótulo. Então vamos ver. Ah, então a gente tem aqui muita opção de azeite. E se o cara não cuidar, acaba escolhendo pela garrafa, pelo rótulo, aquilo que é mais bonitinho. Muita gente hoje acaba vendo informação sobre os orgânicos. Hoje tem bastante produto orgânico no mercado. Mas infelizmente, a procura pelo orgânico é baixa e o custo da produção é muito alto. Então a gente pode encontrar um azeite de oliva extra-verde de boa qualidade pela metade do preço de um azeite extra-verde orgânico. Então vamos pelo básico, vamos... Esse tá trintão, né? O azeite orgânico. 30 reais, 250 ml. Nutricionalmente, né? É muito interessante. Ele é interessante, mas não justifica esse preço. Não vale a pena. Então a gente tem que priorizar os alimentos que são feitos com faria 100% integral, né? Faria branca, não. Faria branca, não. Tá abolida da dieta. Pelo menos nesse primeiro momento que a gente tá buscando reduzir peso, reduzir gordura. Depois, quando a gente estiver na fase de manutenção, até que vai de vez em quando, uma escapada ou outra. Mas aí, nesse momento, não. É importantíssimo priorizar o alimento de boa qualidade. A indústria alimentícia acaba manipulando a informação sobre o rótulo. Tem muita gente que coloca no rótulo do seu produto, escrito assim, pão integral. Mas vai ver, tem mais farinha branca do que farinha. Branca, então não é integral. Mas esse aqui é feito com 100% de farinha integral. Não tem farinha branca. Então seria interessante. Esse é um pão bom pra ter na dieta dele. Vamos levar. A diferença do queijo aí, pai? Esse é um queijo mais gorduroso? Qual que é a diferença aí? Sempre que você chegar no mercado e tiver um queijo amarelo e um queijo branco, prefira um queijo branco, porque a quantidade de gordura dele vai ser menor. Mas se mesmo assim você olhar os dois rótulos, queijo amarelo e queijo branco, e tiver a mesma quantidade de gordura, entenda que a gordura amarela é mais prejudicial do que essa gordura que tá no queijo branco. A coloração da gordura significa um grau de saturação maior. A gente vai preferir uma ricotinha? Uma ricotinha. Clássica na dieta. Então, chegamos aqui na parte das hortaliças, dos vegetais. Muita gente acaba negligenciando os vegetais, porque fica pensando na questão de bater macro. Proteína, carboidrato, gordura, proteína, carboidrato, gordura, mas acaba esquecendo das fibras, que são extremamente importantes, e principalmente dos micronutrientes, vitaminas e minerais e os compostos bioativos. Então a gente tem nos vegetais uma excelente forma de viabilizar a resposta muscular dele e também facilitar a transformação da gordura em energia. Uma dieta baixa em vegetais é uma dieta deficiente, é uma dieta que vai limitar o desempenho dele e também a evolução do shape dele. Então eu falei com o Jefferson que é o seguinte, cara, vamos investir nos vegetais. Me fala cinco vegetais que você gosta. Não precisa ser um específico como o brócolis, a gente vê muita postagem sobre brócolis, não sei o que, a gente vê alguma coisa sobre o abacaxi e tal. Cara, não existe alimento mágico, todos eles são bons, porque pelo menos um ou outro nutriente vai ter em grande quantidade. Então vamos escolher cinco vegetais que ele gosta, porque a gente vai estar certo de que ele vai estar consumindo cinco fontes de boa quantidade de nutrientes. A gente vai começar pelo pepino, é um alimento rico em fibra, é um alimento rico em água, fonte de vitamina C, que vai combater os radicais livres, vai combater a inflamação do tecido adiposo. Então o pepino é interessante para a dieta. Aí, ó, a parte de tempero. Tem muita gente que fala que dieta é sem gosto, que dieta é monótona e tal, mas é porque não sabe o valor dos temperos e também não sabe como aplicar. O Jefferson me falou que não gosta muito de cebola na alimentação dele, mas eu entrei num consenso com ele e ele me garantiu que vai tentar comer. Então a gente está aqui escolhendo a cebola roxa, que é rica em antocianinas, que são elementos importantíssimos para combater a inflamação do tecido adiposo e também para combater os radicais livres, para fazer com que ele tenha uma pele mais bonita, cabelo mais forte, enfim, vai potencializar a recuperação muscular dele. Comer cebola, cabelo bonito, unha bonita. Precisando, né, mano? Não me fale. Cenourinha aí do perna longa, velho. Cenoura é bom também. Excelente, excelente. A cenoura é muito boa porque ela não é calórica, você pode comer um monte, vai te gerar saciedade e, consequentemente, vai oferecer uma grande quantidade de beta caroteno, uma provitamina A. E a vitamina A, na verdade, é uma antioxidante. Ela faz parte das vitaminas lipossolúveis e ela vai ajudar, em especial, a saúde do Jefferson de uma forma geral. Gosta de cenoura, pai? É, que vamos, né, tá ligado. Toda tentativa é válida. É válida, né? Uma bananinha aí, pai. Aí, ó. Como você falou no vídeo anterior, é interessante a gente entender de quem a gente está falando, quem é o nosso paciente, quem é o consumidor. Na sua dieta, por exemplo, Toguro, não deve ter banana porque ela é significativamente calórica, mas ela é uma importante fonte de potássio, por exemplo, que vai fazer o quê? Viabilizar os processos de contração e relaxamento muscular. Então, o Jefferson é extremamente interessante porque ele está buscando qualidade de vida e não está buscando agora uma competição. A dieta dele precisa ser saudável, antes de tudo. Precisa ser restritiva. E bem balanceada. E bem balanceada, saudável. Goiaba. Goiaba, ameixa. Aqui a gente está falando especificamente das frutas de coloração vermelha. O que acontece? Não é à toa que as frutas e os vegetais têm cores diferentes. Essas cores são de responsabilidade de elementos chamados compostos bioativos. Cada cor é específica de um composto bioativo, sabe? O vermelho vai ser referente às antociaminas. O vermelho do tomate vai ser referente ao licopeno. Então, os benefícios que essas frutas podem trazer são muito maiores do que aquelas frutas com uma tonalidade de cor mais leve. Qual tem diferença da goiaba branca para a goiaba vermelha? Quanto mais vermelha for a polpa da goiaba, maior será a quantidade de compostos bioativos nessa polpa. A parte gordurosa da dieta, muita gente abole, muita gente corta a gordura pensando que está fazendo um bem, fazendo com que o organismo utilize mais gordura corporal pelo fato de não estar consumindo gordura. Mas o que acontece é o seguinte, a gordura possui esteróis e os esteróis são utilizados pelo organismo para fabricar hormônios. Então, uma pessoa que não come gordura limita a produção hormonal dela, influencia negativamente a produção hormonal dela. Por exemplo, as nozes têm uma grande quantidade de coenzima Q10. As nozes ajudam o funcionamento da mitocôndria celular. E a mitocôndria celular é nada mais nada menos do que o local onde a gordura é transformada em energia. Se eu não tiver uma mitocôndria saudável, eu vou ter o processo de transformação de energia dele, da gordura em energia, vai ficar dificultado, vai ficar falho. Então, a gente tem aqui nas oleaginosas uma grande fonte de gordura e principalmente de micronutrientes, vitaminas e minerais. Zinco, selênio, ferro. Então, são excelentes opções de gordura. Quanto isso, se liga no Kinder Ovo. Pai, é o valor. 70 conto, né? Eita, porra, moleque. Que isso, você é louca? Aqui já é um quiche da Zara. Olha lá, 70 conto, né? Pô, antigamente o ovo de páscoa era 15 conto. 15 conto e já era caro, né? Imagina agora. Por isso que nós compramos só aqueles caseiros, né? Caseiro é mais bom. Imagina nós vai distribuir ovo de páscoa pras crianças. Vai deixar um milhão no mercado. Dispensável, pá de reto, frangão, né? É o frango, né? A gente já falou um pouco dos carboidratos, que vem com os vegetais. A gente já falou da gordurinha ali, que vem com o azeite. Com as castanhas. E a proteína? A proteína é muitas vezes endeusada. A galera que é praticante de musculação, que é hipertrofia, faz assim, porra, proteína, proteína. Cara, extremamente importante, mas ela não é a chave de sucesso. Ela é tão importante quanto o outro qualquer nutriente. O que acontece é o seguinte, é que ela vai ser a chave do processo de síntese e ressíntese. Ou seja, a fabricação dos tecidos musculares, a regeneração e a fabricação dos tecidos. Você não precisa consumir proteínas a cada duas horas. Mas é interessante. Não é uma necessidade, mas é estrategicamente falando. Uma coisa muito boa. Então na dieta do Jefferson tem uma fonte de proteína a cada três ou quatro horas. Por quê? Porque ele precisa desse nutriente pra ele poder fazer a manutenção da massa muscular. Pro organismo dele não usar a massa muscular como fonte de energia. E ainda assim, produzir massa muscular. Certo? Então a proteína na dieta dele vai ser franguinho titular e o ovo que a gente vai pegar daqui a pouco. Isso aqui eu posso jogar na churrasqueira, né? Pode. É melhor, né? Do que for um óleo, pano. Pode fazer na grelha. Pode fazer na grelha. Grelhado é melhor. O patinho é um corte magro. É bem interessante ter na dieta. Aí o cara vai falar assim, porra, carne magra não tem sabor porque não tem gordura. Realmente a gordura é responsável pelo sabor da carne, sabe? A gente tem na gordura alguns ácidos essenciais, alguns ácidos graxos que são responsáveis pelo sabor. Mas aí o que você pode fazer? Eu, por exemplo, fiquei de passar uma receita pro Jefferson de hambúrguer com carne de patinho. A gente vai fazer com bastante cebola, com bastante alho. Vai utilizar temperos naturais que, além de agregar sabor, vão também agregar... Tem uma ação termogênica que você come. Exatamente, tem ação termogênica, tem ação recuperadora. Então, carne magra, beleza e tal, mas vamos explorar a preparação dessa carne. Como vão, pai? Aí, mais fonte de proteína. Mais, em especial, fonte de proteína e gordura. Muita gente fala assim, ah, porra, eu tenho ovo na minha dieta, mas é só a clara. E aí eu penso assim, o quanto tá sendo desperdiçado de nutriente jogando a gema fora? Na gema tem gordura de boa qualidade, na gema tem biotina, tem colina. Tem elementos que estimulam o sistema imunológico do indivíduo. Então, o Jefferson tem na dieta ovo. Ele vai fazer ovo cozido, ele vai fazer ovo mexido, ele vai fazer omelete. Tem inúmeras formas de se preparar ovo. É só explorar. O orgânico mesmo ou o normal? O normal, normal. O orgânico é sempre melhor. Só falta o valor, né? O problema é que o preço não justifica. O preço do orgânico no Brasil é muito alto. Tem uma cobrança nas suas costas agora, hein? Um nutricionista, um médico, galera em peso aí. Ah, mano, o pessoal já tá me mandando mensagem aqui já, mano. Você postou a foto, né? A galera já tá me pesando aí já. Ah, já tá me pesando, não, mas suave pra mim tá de boa, disposição. E, tá ligado? Para quem não corre, não tem medo de nada. Já tá pensando em uma nova música aí, shape favorável já? Já tem alguma rima já na cabeça? Ah, já tem umas musiquinhas aí e tal. Você não me quis daquela forma, agora é que não te quero assim, entendeu? Não, tem várias, né? Tem várias. Já tô ali escrevendo umas paradinhas novas que vai vir aí. Mas a minha intenção é gravar um clipão, shape favorável. E aí está bem, mas só não tá melhor que nós. Ah, tá ligado. Tem essa, né? É, é a realidade da vida, né? Vivido e cruel. Isso aí, galera. Tô finalizando o vídeo. Foi mais um vídeo informativo pra mostrar os alimentos, não a dieta completa do Bin Laden. E aí, gostou dos alimentos? Tranquilo? Você acha que vai dar pra fazer? Ah, gostei. Esquecemos do alimento, né? O feijão, mas você já tem... Falta o feijão, mas tem a residência dele lá. Ah, mas acho que eu, tipo assim, só não gostei da cebola e tal, mas tá suave. O que eu mais gostei ali, acho que foi o queijinho, o pão. Tranquilão? É, ali é suave. Mas tem dias contados isso aí, né? Vai mudar. Tem dias contados. Quanto mais lapidada fica a máquina, mais específico precisa ser o combustível. Então é por isso que na dieta dele hoje tem um pãozinho, tem uma coisinha ali. E você acha que vamos periodizar essa dieta, não? Você vai periodizar essa dieta daqui a quantos dias? Tem a troca da dieta? 15, 21 dias é interessante trocar já. Você vai estar aí de novo pra presenciar isso aí? Estamos aqui, ó. É isso aí, galera. Então é isso aí. Queria agradecer a presença do Bilade, do Diogão aí, nutricionista, técnico da Growth, tá junto com a gente aí nesse projeto. Obrigado por ter assumido. Valeu, fico feliz em participar. Tá tomando, tá não? Olha lá, tá com o pescoço, tá com a pele fina, ó. Ah, acho que ele tá tomando uns negócinhos aí pra ficar meio marombites. Suplemento da Sun Growth, 100%. É, nóis. Se eu passar suplemento pra ele lá, eu não acabei, não, não, não... Sim, vai ter suplemento de ômega 3, isso como base. E aí, se ele precisar fazer refeição líquida, a gente vai trabalhar com substituição de refeição. Que vai ser o shake de Jui, né? Exatamente. É isso aí, pai. Tamo junto. É nóis, rapaziada.